Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Hoje eu quero colocar pra vocês um relato, um tristemunho como essa pessoa escreve. Mais de 12 anos de ilude, mais de 12 anos de ilude, tá bom? E eu não quero me prolongar muito, quero que você preste muita atenção neste áudio. E olhe pra sua vida, você obreiro, você membro, você que ainda frequenta o sistema religioso. Veja se não é assim que você vive, enriquecendo o sistema, enriquecendo a liderança da instituição. É assim que acontece. Então, vamos ouvir esse áudio e eu quero que você viaje, feche os seus olhos talvez, se você estiver em casa. E preste atenção que você vai se colocar no lugar desta ex-obreira, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative elas. Para sempre que nós estivermos postando um vídeo aqui, você vem receber a notificação, tá bom? Vamos ouvir esse áudio e eu já volto aqui encerrando o vídeo, porque o áudio é longo. Por isso eu peço muita atenção. Vamos ouvir. Boa tarde, Marcelo. Meu nome é Elisângela. Olá, eu sou de Santo André, cidade de São Jorge. Eu cheguei na igreja em 2002. Cheguei na igreja com a vida toda destruída, fui para o tudo ou nada, né? Estava sofrendo muito. Chegando lá, eu cheguei, acho que, aproximadamente no mês de março. Então, quando foi, acho que, junho ou julho, chegou a fogueira satânica. E eu lembro que eu pegava as minhas roupas, eu pegava até as coisas de casa, parecia até uma drogada. Uma nóia querendo vender seus objetos para poder obter a droga, no caso, né? Colocar no envelope. E eu me lembro que minha mãe, com muito sacrifício, tinha comprado um discimê no valor de 250 reais para mim. E eu vendi para um obreiro no valor de 50 reais. Quer dizer, isso acho que no ano de 2002 mesmo, 2002, há 17 anos atrás, 250 reais era muito dinheiro, muito. E eu vendia no valor de 50 reais, quer dizer, além de perder, perdi tudo, né? Perdi 250 reais, porque não obtive nada e não tive retorno nenhum. E fora outras coisas que eu sacrifiquei. E foi passando, aí acho que no ano de 2003 eu fui levantada colaboradora. Aí passou, era aquela pressão de sempre. Voltando no ano de 2002, desculpa que a gente acaba esquecendo alguns pontos. Eu estava no último ano da escola e eu simplesmente cheguei para minha mãe e falei que eu não queria mais estudar. Que eu queria ficar na igreja. Que eu queria viver na igreja, né? E a minha mãe falou, não, você vai para a escola sim. É o último ano seu e você vai para a escola. E ele me forçou, né? Obrigou a ir. E eu fui. Obrigada, né? Porque eu não queria ir na igreja de mãe. Eu queria ficar na igreja o dia inteiro. E aí fui, terminei o último ano. Aí passou o ano seguinte, fui levantada colaboradora, aquela pressão, não ficava em casa. Minha mãe já estava ficando brava, porque eu não tinha tempo, eu não tinha domingo, eu não tinha dia da semana. Não estava trabalhando na época. Na época eu estava desempregada. Então eu vivia de manhã, de tarde e de noite na igreja. Não tinha tempo para nada em casa. Até que, como eu falei, eu fui levantada colaboradora, aquela pressão toda. Só vivia na igreja, não tinha dinheiro para nada. As minhas amigas, de vez em nunca, da igreja saiam, porque nem para isso a gente podia, né? Porque era só ir na igreja evangelizando, lavando o banheiro, limpando a igreja, fazendo as coisas. Não tinha tempo para a gente. A gente não tinha tempo para sair. Não tinha tempo e eu também nem dinheiro, né? Porque tudo que eu tinha eu dava na igreja. E aí eu lembro que em 2004 a gente foi para a sede, para ser levantada obreira. E eu me lembro que foi levantada comigo mais umas seis obreiras. Só que, na época, eu tinha começado a fazer bico. Estava fazendo faxina na casa de um obreira. E aí o pastor entrevistou todas nós, né? Perguntou a profissão de cada uma. E, para azar nosso, todas nós estávamos fazendo faxina. Todas nós fazíamos faxina, né? E o pastor olhou para cada uma de nós e falou assim, aqui só tem faxineira? Aí a gente abaixou a cabeça, né? Porque eu acho que foi deselegante. Acho que não foi legal da parte dele, não precisava disso. Totalmente desnecessário, né? Comentar isso, não tem para quê. A gente abaixou a cabeça, se sentindo um pouco humilhada, né? Enfim. Aí ele perguntou quem ensinou nós a falar na língua dos anjos, né? Aliás, na língua do Espírito Santo. Quem havia nos ensinado, né? Uma pegadinha para ver se a gente caía. E dali a gente, nós todas fomos levantadas à obreira. E ali começou, né? Os problemas também. E depois que eu fui levantada à obreira, todos os dias, todas as noites, eu lembro que ficava uma voz na minha cabeça. Você vai manifestar, você vai manifestar com a alforja na mão, você vai manifestar. Era uma perturbação tão grande que eu só chorava. Eu só chorava. Eu não fazia outra coisa nem de chorar. Porque eu pensava, poxa, como assim? Eu estou na igreja, eu estou firme, eu não estou fazendo nada de errado. Eu sou obreira, como é que pode esse pensamento 24 horas que eu vou manifestar? Era horrível. Era, assim, uma coisa horrível. E fora que era uma coisa que eu mesmo não entendia. Tudo não tinha que dar satisfação para o pastor. Era sim senhor, não senhor. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Sabe? Eu achava isso... Nem minha mãe não age assim. Eu não tenho que falar, sim, senhora, eu vou agir assim com o pastor. E minha mãe vivia brava comigo, porque eu só vivia na igreja. Minha mãe falou assim, porque você não pega suas coisas para morar na igreja? E eu não estava nem aí, eu queria era mais. E aí vinha a fogueira, a anta. E eu sacrificava tudo, tudo. Até que no ano de 2009, a minha mãe faleceu. Minha mãe teve um câncer e faleceu. E aí eu continuei. Eu continuei, né? Sacrificando, sacrificando, dando tudo que eu tinha. E eu lembro que, às vezes, o pastor falava, você que está deixando reserva, o diabo vai tomar o que você tem. Sabe? Aquela pressão toda. E a gente tinha medo, né? Falava, poxa, eu preciso... Eu ficava perturbada. Época de fogueira, anta. Era perturbação, não dormia, não comia direito, era só sacrificando. Saia no sol quente, ia vender trufa, vendia espetinho de morango, ia para a quermesse, ficava até de madrugada vendendo, ia a pé, voltava a pé, pegava sacolas de roupa pesada, andava não sei quantos quilômetros a pé para poder vender as roupas, que o pastor falava, não pega o ônibus não, vai a pé. Sacrifico o dinheiro da passagem. Eu ia a pé, voltava a pé. É uma verdadeira, sabe, uma verdadeira perturbação na cabeça da gente, pressão, né? E não via mudança de nada. Eu pensava, poxa, entra tempo, passa tempo, entra tempo, sai tempo e não acontece nada, mas nem emprego para me ganhar bem, eu não consigo. O que acontece? Aí até eu comecei, na época eu comecei a namorar. E o pastor queria que eu namorasse com um obreiro próximo da minha igreja. E eu não gostava desse obreiro. E eu tinha conhecido um de lá de Guarulhos. E a gente começou a namorar. E eu falei para ele, olha, pastor, eu gostaria que o senhor abençoasse o nosso namoro, né? Ele falou assim, ah, o pastor de lá já abençoou? Eu falei, já, o pastor já orou, mas eu gostaria que o senhor orasse também, né? O senhor é meu pastor e eu gostaria que o senhor orasse por nós. Ele, ah, mas se o outro pastor já orou, não tem necessidade. Ah, não, pastor, mas eu faço questão que o senhor ore por nós. Até que ele aceitou mais vezes aquela oração por obrigação. Tanto que esse pastor hoje nem, infelizmente, ele faleceu, né? E aí acabou também nem dando certo. Mas, enfim, eu estou só para dar exemplo de como tudo é muito manipulado, né? Tudo é do jeito que eles querem. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que eles querem. E eu lembro que aí entra oferta e sai oferta, e a gente que tinha que comprar uniforme, a gente que tinha que comprar lanchinho da escolinha, a gente que tinha que pagar os ônibus quando alugava para poder trazer almas para a igreja. Tudo era pago por nós, tudo, tudo, tudo. Eu nunca tinha dinheiro para, nem para comprar uma coxinha. Eu lembro que eu me sentia, eu vivia humilhada, que eu via as pessoas saindo, as pessoas gastando, e eu não tinha um real para comprar uma coxinha. Nunca tinha dinheiro para nada, nunca, nunca tinha. Era uma derrota total, sabe? Uma derrota total. E o tempo foi passando, e eu não via mudança nenhuma. E aí eu lembro que algumas pessoas não conseguiam cumprir o meu sacrifício, o valor que eu havia prometido. Às vezes, sempre no salário mínimo, que é o que eu podia. Aliás, nem podia. E eu lembro que o pastor falou assim, eu sei que na outra fogueira, anta, você foi infiel. E nessa, eu vou abrir o seu envelope. E se você foi infiel, eu vou tirar você de obreira. E eu lembro que eu fiquei, nossa, arrasada aquilo. E eu lembro, meu Deus do céu. Aí eu lembro que ele abriu uma envelope, ele contou de tim-tim por tim-tim. Aí ele viu que estava o valor exato. Aí ele falou, é bom mesmo. Senão eu já ia tirar você de obreira. Tem que ser fiel a Deus. E, sabe, aquela coisa, falei, poxa, aí sabe, você vai se perguntando, poxa, mas como assim, né? Como pode? E detalhe, eu lembro que tinha uma obreira que ela era responsável da escolinha. E ela era muito bem de vida. Muito bem de vida mesmo. Ela era a obreira mais, assim, que mais tinha dinheiro na igreja. E eu sempre ouvi que o pastor não podia estar na casa de obreira. Nem pastor e nem esposa não podia, né? E entrava o pastor, saia o pastor e vivia socado na casa dessa obreira. E eu lembro que essa obreira fazia fofoca. Essa obreira, assim, os pecados dela não eram questão de prostituição nem nada, mas era de falar mal de todo mundo, de ter maus olhos. Era muita coisa que ela fazia que, para uma líder de algo, ela não poderia estar à frente de um trabalho, né? E ela, porque tinha obreiros ali que eram de Deus de verdade. E por que não estavam à frente do trabalho? Porque não era bem de vida. Então, sempre era colocada essa obreira. Para tudo era ela, tudo era ela. E eu lembro que, por mais que chegavam no pastor e falavam, olha, fulana de tal, é assim, assim, assim. Ninguém tomava providência. Pastor nenhum tomava providência. E eu pensava, nossa, mas se fosse a gente, a gente já estaria sem uniforme, já teria perdido o cargo de responsável de escolinha, responsável de grupo jovem, etc. E ela não. Ela pode, ela faz o que ela quiser e não acontece nada. E agora a gente, se a gente pisar torto da linha, a gente é chamado a atenção, a gente é tirado, é colocado de cachê, como eu já fiquei de banco, acho que uma ou duas semanas. Eu lembro que eu fiquei de cachê porque fui visitar um pastor em outra região, um pastor que a gente gostava muito, e aí a gente ficou, porque tinha reunião de escolinha, a gente ficou de castigo. E com ela nunca acontecia nada, ela podia fazer o que fosse. Ela podia ir na igreja, ela podia faltar, ela podia chegar atrasada, ela podia fazer o que fosse. Agora, se um chegasse no domingo, cinco minutos atrasado, pode tirar a gravata, pode tirar a gravata e sentar. Era desse jeito. Uma humilhação terrível, e com ela não. Então, assim, era muita injustiça, era muita coisa errada, era muita coisa errada. Eu lembro que a gente participava, antes de ser levantada obreira, participava de reunião de candidato a obreiro. Eu lembro que estava um frio, um frio de doer na alma, e o pastor tomando chocolate quente, na garrafa, com uma garrafa do lado, todo mundo olhando para a garrafa, morrendo de frio, se bater, se bater o queixo. Se quer, ele fala assim, quer um pouquinho? E detalhe, aquele café era a gente, aquele leite, aquele nescau que ele estava tomando, era a gente que pagava, até isso. Porque eu lembro que era domingo, eu lembro que uma obreira muito próxima a mim, muita amiga minha, eu lembro que ela pegava 50 reais, na época era 50 reais, era dinheiro, que hoje não é mais, mas 50 reais era dinheiro. Ela pegava os 50 reais, fazia um banquete para os pastores, para o auxiliar, que no caso aqui, a igreja que eu frequentava, era um titular, auxiliar e esposa. E fazia aquele banquete, sabe? E o pastor sequer chamava a gente para tomar café. Era um ou outro que fazia isso. Raramente chamava a gente para tomar café. Então, assim, era, vem a nós e vosso reino nada, né? Então, era só humilhação. Humilhação, eu lembro que um desses pastores, eu lembro que na época eu era tia de escolinha, né? E essa obreira era responsável ainda. E ela vivia fofocando de mim para o pastor e todo domingo eu saia chorando da igreja. Todos os domingos eu saia chorando, todos. Ele não chegava em mim, sentava e perguntava, Elisângela, você não está dando fruto? O que está acontecendo? Você não está bem espiritualmente? Não, eu vou te ajudar. Você quer ficar um tempo afastada da escolinha e a gente vai te ajudar? Não, era só a lenha, era só descer a lenha em mim. E eu saia todo domingo, eu saia da igreja chorando, lágrimas de sangue. Até que quando mudou o pastor, eu cheguei no outro e falei, Eu não quero mais ser obreira. Ele até perguntou, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, eu simplesmente não quero mais. Porque, sabe, quando você já estava no limite, já. Só que ficava aquela coisa, mas se eu for para o inferno? Porque, né, quando você, ah, se você não participa da fogueira santa, você vai para o inferno, que você não está na fé, porque você é mole, você é perturbado, porque o diabo vai tomar, porque era um monte de ameaça, né? Então, para sair da igreja, eu tinha muito receio, eu tinha muito receio de, e se você entregar uniforme, se você deixar de ser obreira, o diabo vai tirar, logo em seguida vai tirar você da igreja. Então, assim, era só, a gente, eu acho que muitos ali, que ainda estão até hoje, e outros que se sustentaram por 10, 12, 15 anos, só se sustentaram e outros só estão lá ainda por medo. Medo de ir para o inferno, medo do diabo fazer isso, medo do diabo fazer aquilo, e a pessoa fica ali 10, 12, 15 anos por causa de medo, né? Até o dia que eu comecei a não frequentar mais, comecei a parar aos poucos, até que eu não fui mais. Falei, não quero, não aguento mais, chega de pressão psicológica, chega de não ter um domingo em família, nunca que eu saberia, por exemplo, hoje eu estar em casa nessas horas, nunca que eu estaria na minha casa agora. Estaria na igreja, fazendo propósito, colando envelope, porque era essa a nossa vida. A gente não tinha paz, não tinha sossego, e uma perturbação do inferno, que eu falo que era uma perturbação do inferno. E hoje eu falo que hoje eu tenho paz, que faz uns 5 anos que eu não estou na igreja, hoje eu tenho paz que, assim, quando eu estava lá dentro no sistema, eu não tinha. E hoje eu estou muito melhor, hoje eu tenho minhas coisas, hoje eu consegui conquistar minhas coisas fora do sistema. Hoje, sim, eu consigo ter minhas coisas, eu consigo comprar as minhas coisas, que eu não conseguia comprar um chocolate para me comer, McDonald's, esses lugares que eu morria de vontade e não podia ir, porque eu nunca tinha dinheiro, meu dinheiro era tudo na igreja. Aí, quando eu chegava em casa para fazer alguma coisa, para ligar a força, para ligar uma água, eu não tinha. Por quê? Porque eu tinha dado na igreja. Eu passo assim, não, dá tudo, não deixa reserva nenhuma, que Deus, Ele vai te honrar, Deus, Ele vai te enriquecer. Cadê? Enriquecer o quê? Enriquecer da, na época, a Semasa e a Eletropaula cortar a minha água, cortar a minha luz, e eu ficar sem. E ter que esperar até o mês seguinte, para poder pagar as contas, para poder ter de novo a minha luz e a minha água de volta. Então, assim, foi muita humilhação, que eu passei muita humilhação. E após que as pessoas ao redor pensavam, nossa, mas ela não vai na igreja? Só vive sem água e sem luz, porque era direto, era uma coisa constante. O nome sujo, porque eu lembro que na época eu comprei um computador, aí, acho que eu tinha pago uma ou duas parcelas só, vendi por 300 reais, coloquei no envelope, e não paguei o resto das parcelas, sujou o meu nome. Então, quer dizer, olha só, isso é a igreja que ensina o que é certo? É isso que eles ensinam? A você deixar de pagar as contas, sendo que Deus disse, dá a Deus que é de Deus, e a César o que é de César? Quer dizer, não é uma igreja que ensina o que é bom para ninguém, né? Mas, graças a Deus, hoje eu estou livre, livre e liberta daquele inferno. E é isso, esse é meu testemunho de aproximadamente 12, 13 anos de ilude. E é isso, Marcelo. Eu espero que as pessoas que ainda estão lá no sistema, espero que acordem, enquanto é tempo, enquanto ainda tem alguma coisa, para não perder tudo. Então, eu espero que, de coração, que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas, de coração. E é isso, fiquem todos com Deus. E esse é meu testemunho de 12, 13 anos de ilude. Tá aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? E também não deixe de curtir a nossa página. Saiba que estaremos aqui sempre em busca da verdade. Se você tiver o seu áudio para estar me mandando, o seu texto, não quer se identificar, eu não estarei se identificando. Tá bom? Me envia através do Um forte abraço e até o próximo vídeo.